Filipe B, deu um papo, não ouvia, vou te falar Filipe B, deu um papo, não ouvia, vou te falar Filipe B, deu um papo, não ouvia, vou te falar Filipe B, deu um papo, não ouvia, vou te falar Filipe B, deu um papo, não ouvia, vou te falar Filipe B, deu um papo, não ouvia, vou te falar Filipe B, deu um papo, não ouvia, vou te falar Filipe B, deu um papo Filipe B.